Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosas do Deserto Estamos aqui com mais um vídeo rápido Que é aqueles vídeos de identificação de plantas De flores, né? Identificação de flores Olha só isso, pessoal Esta é a dourada A dourada, certo? Olha essas cores Que magnífico esse amarelo dela Ela é chamada dourada Ou BP 753, tá bom? Dourada ou BP 753 Ela é linda, já está nascendo outra aqui, ó Olha como é esplendorosa E lá pelo meio dela vai ficando verde, ó Olha só isso Ela é uma flor amarela de pétalas dobradas, tá? Pétalas dobradas Muito linda, muito linda, tá? Essa é a dourada, tá bom? Temos muitas outras flores aqui se abrindo Que a gente vai fazer esta sériezinha de vídeos, tá bom? Então você que quer ver as séries de vídeos Sobre identificação de plantas Já tem acho que uns quatro Quando elas vão se abrindo Eu vou fazendo esses vídeos rápidos E vou colocando aqui no canal, tá bom? Vamos agradecer a Deus por tudo, né? Agradecer a Deus pela vida Pelo pão de cada dia Agradecer a Deus Pela oportunidade de cuidar dessas belezuras Que é a obra tua, Senhor Muito obrigado Então, se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Porque todo dia, 8 horas da manhã Tem vídeo novo Porque todo mês tem sorteio E porque sempre a gente coloca Além de vídeo todo dia A gente ainda coloca esses vídeos rápidos Que são vídeos extras Se você já é inscrito Clica aí Torna-se membro Seja membro Seja membro do canal Pra ganhar muitas e muitas vantagens É isso aí, pessoal Muito obrigado Sejam todos abraçados aí Sintam-se abraçados por mim Um abração Fiquem todos com Deus Na Santa Paz